e aí galera vou compartilhar com vocês agora um tutorial de como vocês vão instalar aquele mod o mod de vibra alto-falantes o md pm v5 compartilhado pelo site da mix mods esse mod é muito bom aí muito complexo ele o funcionamento dele é muito bem feito tá então vou estar demonstrando aqui o tutorial de como vocês vai estar lá então vocês também vão ter que ficar sempre ligado porque ele sempre vai fazendo atualizações dessa modificação é parece que vai ter algumas outras novas aí então vamos fazer aqui o tutorial aqui pra vocês aqui como vocês podem estar assim que tem algumas pessoas que não está conseguindo fazer né essa instalação e eu vou fazer aqui passo a passo pra vocês tá e depois eu vou compartilhar uns vídeos de uns veículos que estão sendo produzido com base nessa modificação de vibrar alto-falante aí que eu vou compartilhar depois em seguida tá então o que vai ser necessário aqui para o funcionamento aqui do mole tá primeiramente você vai precisar do livraria cleo 4.3.23 beta a versão não oficial aqui ó tá até escrito aqui ó necessário para funcionamento do mod md pm v5 e outros modos que estão por vim tá aqui o download tá então deixa eu confirmar se eu já tenho tudo aqui ó que eu vou fazer passo a passo eu já tenho instalado mas eu vou fazer fazer do mesmo esquema então tá aqui ó livraria cleo com os arquivos tá vai ser necessário o mod md pm v5 tá para vocês fazer o download sempre leiam totalmente os tutoriais que vem nos arquivos de texto tudo que ele explica direitinho como vocês instalarem não sei porque que vocês algumas pessoas encontram dificuldade não sei se é preguiça de ler eu não sei mas ó tem muita coisa aqui que eu também não sei porque ainda não consegui lembra que é muita coisa é muita função então eu vou ensinar mais ou menos básico para vocês verem o alto-falante funcionando no seu gta o resto vocês vão ter que ler em três idioma inglês português e espanhol tá muito bom isso também então vocês clicam faço download eu já fiz o download está aqui ó o md pv 5 que é este daqui ó tá tem a versão inglês aqui ó inglês isso correto os comandos vai estar tudo em inglês vocês vão escolher uma dessas três pastinhas espanhol espanhol tá tutorial tutorial em espanhol e em português br que é o nosso aqui tá tá tudo em português aqui vocês leiam pelo amor de deus leiam todos os tutoriais que tiver na página aqui nos arquivos tudo para vocês entenderem então você vai escolher uma das três português português esse bônus aqui se eu não estiver enganado eu não me lembro qual era a função dos plugins e alguma coisa relacionado ao som eu lembro que alguém me explicou isso mas eu esqueci se alguém lembrar aí coloca nos comentários é relacionado a essa esse base teste aqui de alto-falante mas no meu funcionou de boa não vi diferença nenhuma para sentir uma porrada do alto-falante alguma coisa relacionada a isso mas no meu só utilizei só esses arquivos aqui tá então tá aqui ó o mod e depois o principal para funcionamento desse mod aqui no seu gta o tuning mod do junior dj aqui ó ok ok que é tá aqui ó tunic mod vai junho o utilizando a versão aqui até o momento a 2.1.1 talvez mais pra frente aí já tem alguma coisa mais atualizado se isso faz o download tá olha aqui ó montar o carro aqui do 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 filme lado o mad max ó muito louco você pode fazer tudo isso aqui o processo de montar alto-falante é o mesmo processo que você vai montar essas peças aí praticamente tá então tá aí ó ele aqui explica tudo como quer instalar os alto-falante é aqui ó no tunic mod que vocês tem que ver os tutoriais de como está instalando tá aqui ele explica como encaixar tamanho a montar rodas pacotes e e por aí vai leiam tudo não tenham preguiça ó leia ó tá daqui já tá falando leia o txd leia feito o download ele recomenda também a instalação deste outro programa aqui ó o o lá open limit ad just é essa daqui ó para poder liberar os limites aí do seu gta sandras tá evitar qualquer tipo de erro que você vai estar adicionando novos arquivos lá para funcionar no jogo então ele vai liberar e vai ter uma página aqui para você fazer downloads aqui no tunic mod mix mods aqui ó ponto com tá para vocês fazer o download de alto novos alto-falantes caixas de som e e tudo isso que tiver aqui ó na descrição aqui ó e peças e cds você pode adicionar novos aerofólios conforme o pessoal vai fazendo vai enviando para ele ele testa tudo e coloca aqui no site dele tá então tá aí minimiza aqui ó eu tenho um gta primeiramente eu recomendo vocês instalarem em um gta original quando eu falo original é um gta virgem virgem de mods não foi estrupada por nenhum mods né não tenha modificações ó o meu gta tá quase virgem né já adicionei até algumas modificações ó mas eu vou mostrar o que eu tenho aqui ó sei qualquer coisa vocês pausa aí o vídeo só para vocês verem o que eu tenho aqui no meu gta se caso vocês encontrarem de vocês mas o certo é vocês testarem eu já tenho instalado a modificação e funciona perfeitamente ó ó aqui ó essas daqui as únicas modificações que eu tenho no meu mod loader tá essas outras pastas aqui estão todas ativadas porque tem um pontinho final aqui o pessoal já sabe desde quando lançou o mod loader eu já falei desses pontinhos aí que eles desativam as pastas então vamos instalar aqui ó faz de conta que você tem um livraria cleo 4.1 4.2 o ponto 3 antigo é simples no meu caso aqui ó no meu caso aqui ó copiei aqui a os três arquivos principais não vem o o vobs tá aqui esses arquivos vobs falha e não vem então só colar aqui dentro vai pedir para substituir ó copiar e substituir ó pode substituir tudo selecionar e fazer substituição com todos ó substitui tudo pronto ok livraria cleo agora o mod mpdm você vai escolher entre uma das três nós aqui é o pt observem como está vindo aqui ó você tem que colocar aqui do mesmo jeito que vier aqui você vai ter que colocar aqui no seu gta você não vai pegar esse mod aqui ó do mpd e jogar no modulado assim não ó porque não vai funcionar se você pegar ele e jogar ele assim como a maioria das modificações não é assim que ele vai funcionar ele vai funcionar assim ó você abre abre escolhe um e pega o arquivo aqui ó md.as coloca junto com os outros arquivos.as aqui ó coloca aqui dentro ó eu já tenho ele aqui ó posso substituir pasta cleo você vai copiar tudo da pasta cleo e sobe lá na pasta cleo e joga tudo lá dentro lá eu já tenho tá eu já tenho aqui aí vocês copia tudo ó eu vou ignorar porque já deve estar com configurações pronta tá cadê meu mouse tá piscando aqui e a pasta mod loader mod loader se só copiar a pasta e sumiu meu mouse tá invisível aqui pra mim eu não sei o que tá acontecendo esse band cam aqui aqui ó mod loader cadê e eu já tenho aqui ó aqui pra dentro ok e e e porque tá falhando demais eu não tô vendo onde tá o ponteiro peraí pronto reiniciar o band cam aqui agora vai ok então já tá os três itens instalados bônus no tuning mod deixa eu ver tem aqui o agora os três itens não falta o tuning mod aqui ó abri o tuning mod tem a instalação leia morra tudo aqui ó o bônus é o que é partes que vem você pode estar instalando aqui mas depois eu vou explicar como é o mesmo processo de instalar os atos falantes então ó abriu aqui a instalação ó o mesmo esquema do jeito mesmo jeito que você instalou o mod MMD PMV5 você vai instalar o tuning mod observe como está vindo aqui ó ok você pode fazer isso você pode copiar isso aqui tudo e jogar dentro do seu do seu GTA San Andreas é claro que você já deve ter o mod Loader instalado aí tá então ó você pode pegar tudo isso aqui ó o que que tem na pasta Cleo ó vai jogar tudo isso aqui lá dentro você pode pegar isso aqui ó copiar e colar aqui ó que vai encaixar tudo certinho tá tá eu não vou reinstalar porque eu já tenho aqui mas vocês já entenderam coloca tudo aqui ó ó esse no deb tá aqui ó cadê no ó ó tá aqui ó o tm tá aqui e tem pessoal que não entende tem que mostrar ó dentro da pasta Cleo os ind e tudo mais ó o cadê 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 os ind 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 handling tá faltando isso daqui eu não coloquei essa pasta aqui dentro deixa eu ver ó deixa eu ver ó será que eu quando eu copiei peraí vou fazer de novo copiar colar e substituir cadê o cadê o Cleo o que que é CS que devia tá aqui não sei que já tá acontecendo sumiu ah não aqui ó ind e tuning mod tá tudo aqui eu que não tô enxergando tô ficando cego tá tudo aqui já e beleza entenderam e o mod loado e lá na dentro da pasta mod loado aqui o tuning mod aqui ó vocês já sabem não tem erro mano não tem erro não adianta ficar estendendo ó é esse aqui ó cadê tuning mod tuning mod é esse daqui ó que é o do tuning mod ok ok esse tuning mod partes aqui é do vamos ver ó mdpm não tuning mod partes é o que você é o pacote de objetos de caixas de som alto-falantes ó que você vai fazer o download depois tá bom você instalou vai ser necessário esse tuning partes aqui ó que eu fiz o download ó qual que é deixa eu ver acho que é isso aqui ó é isso aqui ó então vocês vão fazer o download dos alto-falantes funcionais porque no tuning mod não tem alto-falantes funcionais tá ele faz o tuning utilizando as peças originais contidas dentro do seu gta sanders então ó vai ter aqui a pasta tá aqui na aqui na página aqui do cadê deixa eu ver aqui ó aqui ó aqui ó na seção em md ó ele tem aqui uns links ó do tuning mod pra vocês instalar os alto-falantes o pack bms sound ó você clica aqui ele já abre aqui na mesma página que eu tava aqui ó e abrir porta-malas com a mão e abrir porta-malas com a mão tem esse mod aqui também que já ia esquecendo vocês façam download aí pra abrir os porta-malas com a mão então ó vou deixar tudo na descrição aí vou deixar tudo na descrição aí todas as páginas vou deixar na descrição aí direto para o site da mixmods tá que explica como que abre a porta-mala que abre pra dentro e pra fora dá pra inverter e o pack tá eu já tenho esse molde aqui do abrir porta-malas aqui ó tá aqui ó com a mão tá então aqui pack bms sound v3 vocês façam o download aqui ó clica aqui no download espero 5 segundos e façam o download eu acho que essa daqui é a v3 vai vir tudo isso aí mais um pouco de objeto como já fiz o download está deixa eu ver se é isso aí qual deles é deixa eu tô ligue parte para eu acho que é esse aqui isso aqui eu não sei que eu fiz o download depois é isso aqui ó quando vocês fizeram o download vai vir essa pasta ok é agora que vocês prestem atenção como vocês vão instalar prestem muita atenção como vocês vão instalar esse pacote e também outros acessórios aqui nem que se o vídeo fique grande aí por uma hora duas horas importante vocês verem e seguir passo a passo tá aqui fizeram o download ó o esquema de instalação esse pacote vai vir vários arquivos já pré instalados aqui moldados aqui já configurados então abrir a pasta tem aqui a pasta do mod loal e o inia aqui tem aqui o o inia aqui ó para instalar o extraia tudo tá quero eu vou fazer aqui porque eu quero ver se eu aprendi realmente pasta tuning partes vai para dentro do mod loal já está aqui ó é a mesma pasta ok copia e cola quando você abrir ó deixa eu ver se aqui é a pasta tuning partes pac bms esses dois aqui eu coloquei depois tá aqui dentro aqui só para poder saber depois eu vou falar o porquê mas ó tá aqui ó pac bms pac bms tá e os alto-falante tem os arquivos aqui que é para carregar o ide é que você deve manter aqui dentro aqui que está com os informações dos 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 alto-falante aqui dos objetos tudo você mantém é normal você não vai precisar mexer em nada deixa do jeito que tá ok só joga a pasta aqui dentro colocou ó do jeitinho que eu tive que tá aqui no meu gta tem o in vai vir esse in quando você fizer o download ó de por exemplo um uma caixa de som alto-falante ó tem um alto-falante aqui ó quando vocês fizeram somente de um alto-falante vai vir do mesmo jeito ó pasta mod load e os arquivos com o arquivo o nome do alto-falante vai ter que adicionar nessa in aqui ó então esse in aqui será para quando você você como é que eu vou ter que ter em que mostrar no jogo eu vou ter que iniciar o jogo para depois aqui ó vamos iniciar o jogo aqui eu quero mostrar que ele já tá funcionando tá esse in aqui vai ser para eu tenho que mostrar para vocês entenderem falando aqui eu não vou conseguir explicar falando já que eu tô com umas instalação aqui que eu não posso ficar com instalação aqui tô com as modificação de cenário e é bom não ter nenhuma modificação de cenário aqui que altere próprios nem nada porque o tuning mod ele puxa esses próprios aí para ele pode acabar dando conflito então ó no mapa aqui ó quando vocês instalarem o md pm o som o mod md pm ele adicionará novos localizações no mapa que são as novas garagem para você ir não é o tuning mod que adiciona essas garagens eu falei errado não é o do alto-falante é o tuning mod que vai adicionar novas localizações como vocês estão vendo aí ó que são o a chavinha de de a chavinha de boca aqui ó então será eu acho que três um aqui no meio de los santos a outra aqui deixa eu ver acho que essa daqui essa daqui vai ser para você tornar os aviões tá que está no meio do aeroporto somente aviões helicóptero não sei que eu não lembro mas o dos veículos é aqui ó cada um tem seu próprio veículo vai ter um mapinha aí um um mapinha aí uma foto os barcos ó localização para tornar os barcos outros veículos e aqui aqui é original deixa eu ver aqui mais para baixo e aqui também tá deixa eu minimizar tem uma fotinha aqui ó isso aqui é o do túnel de mod deixa eu ver se está aqui a foto do túnel de mod daqui local aqui ó na foto aqui ó temos o local tá para tornar um veículo está aqui no meio do mapa outro local aqui no meio e para tornar os barcos cada um tem seu próprio local para tornar os aviões ó aqui na aeroporto e veículos e e as motos aqui ó em em você tem que ir até esses locais tá não adianta querer trazer uma moto nesse daqui que eu acho que não vai abrir não ok aqui vocês já sabem como ir então ó então ó vou até vou tornar um veículo por exemplo utilizando o tuning mod então eu vou desativar os a maioria das modificações que eu tiver aqui ó essa textura para não evitar qualquer coisa aqui ó vamos aqui no mapa ó aqui é o local do para tornar somente veículos tá então vou ter que entrar aqui ó aquele INI lá como eu estava falando eu vou pegar qualquer veículo aqui o picador que é uma caminhonete bacana cadê ó ali tem a garagem aberta né ia ser bacana se eles colocassem esse vermelhinho aqui dentro né mas aqui altera a cor não não dá para colocar aqui dentro é a cor eu esqueci disso ó isso é bacana porque se você salvar o veículo com alto-falante ele salva a cor do veículo também viu então vocês escolham a cor do veículo antes de antes de modificá-lo tem um som aí ó quando você iniciar o tuning mod vai ter a letra j ali ó aperte j para ver as dicas sempre aperte j aí vocês vão ler tá tab mais um para desligar o áudio aqui ó tab mais um pronto para vocês me ouvirem você pode configurar várias coisas segura e ver para mostrar o veículo aí ó segura e ver que ele tira dá até para colocar a câmera lá na visão do cj não me lembro como que era as teclas principais vocês vão ter que ler tá porque se eu for explicar passo a passo esse vídeo aqui vai ficar três dias é muita coisa aqui então tá aqui o veículo temos aqui a add gerenciar mais ajuste tem muita coisa que ainda não sei ainda porque eu não li tudo eu tenho que ver passo a passo eu tava só focado só nos alto-falante tá então geral aqui vamos adicionar por exemplo aqui algum qualquer objeto do jogo geral você quer prender esse objeto no que no chassi que tá até a foto vermelha no para choque dianteiro se quebrar o para choque vai embora com o objeto e tudo no para choque traseiro mesma coisa se quebrar o objeto vai embora com o para choque ou no chassi do carro ele fica travado ali no carro independente não de você colocar esse objeto a mesma coisa que nas portas porta-malas aqui ó se quiser travar uma caixa de som no porta-mala porta-mala quando abrir vai levantar junto com a caixa de som a mesma coisa aqui ó no capu quando o capu abrir ou quebrar e sair voando vai tá travado nele a caixa de som ou o motor qualquer outra coisa que você colocar escapamento vento e qualquer coisa que você quiser colocar aerofólio você pode fazer o que quiser vai embora isso é bacana frente aqui ó porta da direita você montar os 69 na porta você tem que colocar assim tem que selecionar essa função não adianta você colocar no chassi e querer montar os 69 na porta porque quando você abrir a porta o 69 vai ficar preso no chassi então a porta vai abrir e o 69 vai ficar lá estranho e travado então você tem que selecionar em qual parte você quer que encaixe tá e é isso aí ó e as portas caso o veículo for quatro portas esse daqui não é então ó eu vou colocar aqui ó eu vou colocar porta-malas porque quando eu abrir esse porta-malas aqui vou apertar y que é o y tá você sempre aperta j para ver os comandos aqui ó ele explica tudinho o y né que é o e que entra tá então eu quero que vocês vejam no canto esquerdo eu não sei como é que a câmera aponta ó tá quando vocês instalarem pela primeira vez foi testar pela primeira vez ali setinhas para cima e para baixo direita e esquerda tem ali n1 n1 para cima n2 ó é a seção de objetos ó você vai alterando esses objetos exceções n2 n3 n4 todos esses objetos são originais do jogo que o tuning mod pega se você instalar algum pacote de props aí hd qualquer outra modificação pack de textura que altere alguma coisa estruturalmente aqui pode ser que trabe quando você for alterar aqui no zine tá você pode colocar até um aviãozinho aí em cima do carro você pode colocar porrada de objetos por isso que você tem que manter o seu gta sanders original para testar esse tuning mod tá então até veículo tem aqui ó você pode montar um veículo em cima do outro estilo do mad max lá mais ou menos a base é essa ó tem capuz aqui dos veículos tá por isso que tem que tomar cuidado com os pacotes de veículos também e aqui ó no original ele só vem até o 12 até o 12 ele só tem até 12 ó do 1 a 12 o extra é para vocês o indo é como se fosse uma seção imagina o indo com uma página de objetos então a primeira página tem um cadê aqui na primeira página aqui tem uma porrada de objetos tá pra ver esses objetos só imagine que nessa que tá nessa página você vai ter que apertar para a esquerda ou direita que é o extra 1 ali ó direita extra 2 aí você vai ver o outro objeto que é o aerofólios né aí vai alterando peças dos veículos que você pode colocar em qualquer veículo aí os spoilers e tudo ó tá eu tenho medo aqui nessas peças túnica e altera o problema é quando você alterar para adicionar objetos de cenário se os gta como eu disse tiver alterado ou modificado vai travar mas essas peças de objetos aqui é tudo de boa os para-choques nova peraí no in1 tá aí in2 que é outra página cheio de objetos também relacionados a veículos tá e por aí vai in3 tá você pode mover o mouse ó isso aqui é um par de milha de algum veículo que eu não lembro qual que é original do jogo você mexe no mouse para cima e para baixo para movimentar a câmera o rolinho do mouse rolinho para trás ó para frente dá o zoom cj só afogado ouvindo um som ali ok in4 in4 já começa a vir objetos de cenário tá as luzes de pó você pode colocar no carro inventar qualquer gambiarra tem um bicho estranho aqui ó dá um zoom caixa de negócio aqui e esses objetos você pode alterar os tamanhos tá você segura j tem os comandos ó se você quiser esse objeto colocar no carro você aperta j mas eu vou mais pra frente eu coloco o que eu tava explicando é do in1 o in1 eu acho que vocês já entenderam imagine como páginas dentro dessas páginas aí tem vários objetos que são os objetos extras ó olha o tamanho que que é isso aqui ah é um hambúrguer você pode colocar dentro do carro lá sujo certo esse daqui é o in1 então ó vai vir aqui ó in1 tá vendo que tá escrito in1 aqui aquelas pastas de objetos ó deixa eu ver onde é que elas estão ó dentro da pasta do tuning mod aqui ó é o tuning mod ó extras lembra que tava escrito extras lá né que é os objetos que contém dentro dessas pastas aí imagina que é uma pasta cheia de objetos é olha elas aqui ó quando vem no jogo ela vem só esse daqui ó original só 11 dentro dessas pastas tem todos aqueles arquivos que eu tava mostrando ó as peças o nome das peças ó que vai ser recarregado quando você alterar pra esquerda ou direita no extra isso aqui é o nome de dos aerofólios dos spoilers tudo tá aqui dentro de pasta a pasta 2 aí tem aquelas rodas que apareceu passa 3 aí tem um sanduíche lá e assim vai passa 4 5 esse in1 aqui ó eu quero adicionar uma nova pasta vai ser a pasta 12 com esses novos somente com esses novos novas peças aqui de alto-falante caixas tudo então quando ele vier ele vai estar 11 aqui ó eu acho que então vem 10 se ele já vem como 11 1 tá vindo como 1 é outros pacotes que veio como 11 eu acho que vem com 11 ou 10 eu não lembro que já tô mexendo tanto aqui que é tanta coisa ó mas ele veio como 1 ó o in1 oficial já pronto então ele já tá com o nome dos arquivos DFF todos os arquivos DFF tem que estar com o nome aqui que são aqui ó por exemplo abrir ó as peças dos alto-falante aqui ó tem os modelos de alto-falante ó BMF ó tem dois ó tem que colocar os dois BMF FTI um B aqui ó tá tudo aqui ó um B um C e por aí vai tá tem que tá tudo aqui pra ele poder o mod carregar essa peça aqui e colocar lá pra você adicionar então é a pasta eu tô falando pasta tá porque só pra vocês entenderem uma pasta com os objetos dentro então tá aqui ó você vai pegar provavelmente não qual que é o 12? é o 11 não cadê? é o 11? não então vai ele vem originalmente com 11 cadê? qual que é? ou é 13? ele vem com 12 então pastas então vai o tuning mod vem com 12 pastas e o in opcional aqui é simples você vai pegar esse in opcional aqui ó vai renomear ele ó colocar 13 a pasta eu quero que ele seja a pasta no V13 a pasta nova então pronto aí você pega ele e coloca aqui esse ele aqui é esse aqui ó que ele já tá aqui ó tá vendo? já abri ó ele é igualzinho ó é o mesmo ó eu só renomeei e coloquei aqui isso para este pacote como ele já tava pronto com todos os nomes já prontos ó vocês leiam aqui ó que tá explicando aqui então tá aqui quando você fizer o download do tuning mod vai vir 12 pastas tá? que são esses arquivos in a 13ª pasta você vai renomear porque eu quero uma nova pasta cheia de objetos com os alto-falantes e tudo pra mim poder saber qual que é tá aqui tá? então ó pasta 13 com os novos alto-falantes deixa eu até desativa tirar ó as modificações de cenário porque eu tô aqui ó o GTA fechou mas eu quero remover aqui ó essa favela eu vou tirar daqui essa favela que eu já postei os parques de veículos deixa aí que depois eu fecho texturas eu vou tirar essas texturas pra evitar esse daqui ó do K-Ray lá o pack de cenários lá remover ele daqui não quero deixar nada aqui nada e só as árvores só se eu for adicionar alguma árvore no veículo eu não vou fazer isso não sei nem se tem a opção de adicionar árvore no veículo pra fazer tipo aqueles carros de lenha não sei mas vamos lá modificação de mapa trava muito o GTA tá o GTA originalzinho vamos lá de novo então eu criei a pasta 13 como expliquei pra você que veio aí dentro da do pacote aí cadê 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 teletransporte a loja tá aqui embaixo vc 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 vira pra cá picador cadê picador é uma caminhonete bacaninha ó vai ser azul mesmo então ó que eu já expliquei mais ou menos vou colocar preso no porta-malas alto-falante Y então vamos lá Win pasta essa pasta aqui tá cheia de aerofólio eu não quero pasta 1 então é pra baixo tem que apertar a setinha pra baixo e pra cima pasta 2 tá com rodas não quero eu quero a pasta 13 que tá com meus objetos então vamos lá pasta 13 ó aqui pronto já apareceu a caixa de som tem que ser assim a instalação deste pacote simples simples pasta tá com todos os objetos que tem dentro ó agora pra ver o que tem dentro dessa pasta aqui por exemplo eu tô dando uma suposição aqui ó o extra 1 ali então aperta pra esquerda ou direita ó ó vai alterando modelos de de objetos que contém aqui que são essas caixas de som os alto-falante ó utilizando o rolinho do mouse ó pra dar um zoom ó pra você ver a qualidade da textura olha só fica muito realista isso é muito importante também não é aquela aquele mod de de aquele mod com como é que que não tem textura só a pintura opaca lá eu esqueci como é que o o rapaz lá falava então aí você vai ver não vai ter as bordas isso é um detalhe pra quem for fazer novas alto-falantes aí ó tem um tutorial tudinho lá no site da mix mod vocês leiam tá porque se você for fazer alto-falante pra vibrar você tem que fazer assim o alto-falante que é essa daqui ó isso aqui que vai vibrar apenas pra frente e para trás que a a como que é que se fala esse bagulho com bobina que eu esqueci o cone é cone né vou falar cone porque vocês já vão saber vocês vão ter que fazer somente o cone separada a estrutura textura do cone pra ele vibrar depois com o tunic mod que vamos encaixar o cone em alguma borda dessa aqui se caso você fizer e pode ver que todos os cones aqui tem borda ó que a borda vai ficar parada lá você vai encaixar o o cone dentro dessa borda aqui pra somente o cone vibrar a borda vai ficar travada tá ó então tem vários modelos aí ó primeiro eu tô ensinando a instalação então aqui dentro só tem isso aqui ó caixa de sons um jl áudio aqui o falante aqui o cone ó da painer todos com as texturas bem realistas ó isso que é bacana tem que ser feito assim ó com esse tipo de textura depois eu vou instalar outro aí eu vou te mostrar tô vendo que esse vídeo vai ficar muito grande mas é bacana olha só a textura esse aqui tá parece que você faz que tinha uma foto do negócio e é muito leve isso é também importante muito leve então você pode encher um paredão de som que não vai pesar muito no carro tá olha os falantes ó as bordas jl áudio isso daqui é o que já vem um pack pronto só que com o tempo eles vão o pessoal vai montando né como lançou o mod o pessoal vai criando novos falantes por exemplo tem um 69 aqui não tem 69 aqui só tem isso aqui ah eu quero estar um um pack de falantes 69 então eu vou sair do jogo aqui para evitar problemas eu já fiz o download e já instalei aqui ó eu já fiz ó eu já instalei ó eu criei uma nova pasta cadê tá aqui ó tem que colocar sempre aqui dentro da pasta cleo no tuning mod extras né ele vem com 13 pastas eu criei aqui uma nova pasta isso daqui é o que ultra vox banda ah tá isso aqui é de um pacote ó eu fiz o download de um pacote que o o júnior compartilhou deixa eu ver eu entrei aqui no alto falantes ó vocês vão vim aqui ó sempre que você quiser procurar alguma novidade para poder adicionar aqui no mod você vem aqui ó o link mod oficial site oficial né então vai ter tudo que for de qualidade perfeito revisado aqui alto falante ó clica aqui na seção de alto falante olha aqui ó tem um 69 que eu já fiz o download bem levezinho então você pode encher o carro a porta do veículo de 69 que não vai pesar nada no jogo tá tem os novos subwoofers que não tem esse outro aqui ó subwoofer de 12 muito louco né mas o tamanho não você pode aumentar e diminuir o tamanho que ele pode virar 15 para 10 caixa trio nova o pessoal vai fazendo né novas caixas eu fiz esse download desse pac aqui ó pac tm de 94 peças então olha tá aqui ó pac tm eu fiz o download ó tem as fotinho aqui para me saber ó o que vai vir ó vai vir tudo isso aqui ó para você montar você pode montar ó caixas colorida tudo só que um probleminha nesse pac aqui a maioria dos falantes não são funcionais tá é um pacinho antigo que ele tinha o júnior né o pessoal mandou para ele ele deu organizado e colocou aqui só o pessoal que quiser também adicionar no tuning mod que é para o tuning mod não é para o mdpm não tá se você quiser testar pode testar que eu já testei ficou estranho alto falante vibrou junto com a carcaça toda depois eu mostro para vocês então já fiz download de tudo isso aqui ó fiz o download aqui do pac tm mod vem o in aqui ó deixa eu ver ó 14 que já tá aqui que eu renomeei na verdade se eu não me engano veio como 11 11 ou 1 então fiz o mesmo esquema eu vim aqui e renomeei para 14 que era a pasta 14 que ele já tá prontinho com todos os arquivos aqui dentro da pasta todos os objetos tá aqui ó é o mesmo vocês podem ver eu abri um aqui abro o outro igualzinho tá joga aqui quando é pacote assim já pronto é só fazer isso e a segunda pasta aqui com um bocado de objetos também ó já prontinho renomei para a pasta 15 tá aqui ó deixa eu abrir aqui os dois ó abri o outro aqui também ó cadê já tá aqui ó igualzinho tá são os mesmos então tem duas pastas cheias de coisa já e você vai pegar aqui no molde loado ó dentro do tuning partes ó também que ele pede por isso que aquela pasta tuning partes do meu molde loado tava com pasta mais aqui ó aqui ó eu coloquei ó esse pack aqui ó aqui ó e ele tem um monte de coisa com os 94 peças tá aqui dividido em duas pastas tá por isso que tem dois arquivos in e já era fez isso já era quando você for no jogo lá vai tá lá a pasta 14 e 15 eu fechei o jogo acabei fechando mas deixe deixe aí até agora tem que abrir o jogo qualquer coisa a gente vai entendendo volta o vídeo vai fazendo passo a passo no seu aí do jeito que eu fizer vai fazendo no seu aí então ó já tá instalado aqui ó facinho dentro aqui essa nova pasta aí o que que eu fiz depois comecei a fazer o download dessas objetos que vem em unidades assim ó vai vim ó é quem modelou esse 69 aqui ó finalmente eu modelei um alto-falante 69 acredito que o resultado ficou bom tá cadê ele mesmo o júnior DJJR fez esse 69 aqui bacaninha então eu fiz o download tá aqui ó clica aqui faz o download e o que que eu fiz é é pra mim não me embananar tá aqui ó eu criei uma nova pasta aqui ó novos objetos nova pasta e olha aqui o download como ele vem ó eu joguei aqui sem sem mais nem fiz o download e já joguei aqui dentro dessa pasta pum por quê? porque dentro da pasta quando você fizer o download do arquivo ele vai vim assim ó vou abrir ó vai vim um arquivo red uma fotinho que eu sempre coloco pra mim sabe que realmente é o o que tem aqui dentro da pasta moduloado ó vem um o o o arquivo DFF ele moduloado e carrega do jeito que tá aqui tá ou você pode pegar essa pasta aqui somente e jogar dentro da pasta tuningparts do jeito mas eu já joguei assim porque só pra testar mesmo tá então tá aqui ó os três arquivos do 69 pronto pra funcionar aqui fiz o download também da caixa de som euclid ó que eu já adicionei tudo ó do falante aqui sobre o woofer do módulo tarantos fiz o download certo? então ah tenho novos objetos aqui eu tenho que pegar esses objetos e colocar dentro de uma pasta in nova tá? que eu fiz então então eu criei uma nova pasta in lá na pasta cleo que eu vou mostrar aqui dentro do tuningmod na pasta extra eu criei aqui uma nova pasta pasta 16 e ó tá aqui aqui é é uma nova pasta tá? e aqui é o nome dos objetos que eu fui adicionando lugar tá? então aqui ó criei uma pasta nova 16 né? como você pode tá criando? você pode ir cancela acho que tem eu vou ver acho que aqui não pode ter espaço eu não sei vou fazer do jeitinho que ele sempre faz ó você pode pegar uma dessas daqui ó pode copiar colar renomear aqui por exemplo para 17 pra facilitar pra você esses objetos aqui ó abaixo desse extra ó vocês podem deletar zerar aqui ó salvar pra não se perder e e adicionando ó eu vou fazer uma nova pasta ó vocês entenderam com novos objetos então ó fiz o download de mais objetos que eu quero adicionar e esses objetos eu vou adicionar nessa pasta 17 pra quando eu abrir a pasta eles estarem aqui dentro então ó o que que eu tenho aqui novo tem uma caixa de alto-falante street aqui ó fiz o download de tudo isso aqui ó que tá tudo aqui ó tá tudo aqui ó fiz o download aí ó dessa caixa trio de esse alto-falante aqui eu queria fazer o download dele mas o link não não carrega nem no download sem rod sense aqui nada ó não fica travado não sei porquê fiz download de novos objetos tá bom e quero colocar esses novos objetos aqui foi exatamente que eu fiz na pasta 16 então vou fazer aqui tá aqui caixa de som eros eu quero adicionar essa caixa de som o que tem aqui dentro pasta moduloada tá vendo não vem in aqui porque ele é um objeto você tem que pegar esse único objeto e jogar dentro de uma dessas pastas você pode colocar dentro de uma pasta dessa aqui também tá mas eu recomendo criar uma nova pra você poder ter um controle igual eu tô fazendo pasta 17 quero jogar essa caixa de som na pasta 17 então vamos abrir aqui ó veja o arquivo DFF e o nome aqui ó o nome dele todos os arquivos DFF que tiver aqui dentro você vai ter que colocar esse nome aqui dentro da pasta abaixo do extras que é pra você saber o que vai ter então ó vou copiar aqui o nome dá dois cliques aqui ó copiar vim aqui no ué no extras ó e colar ok fecho que eu salvo pra não perder né e vou lá no moduloada faz isso um por um pra vocês não se perderam vou criar uma nova pasta aqui ó só pra vocês verem ó novos objetos pasta 2 ó e vou pegar é eu posso colocar como eu disse o que tá dentro do moduloada aqui ó só essa caixa aqui aqui dentro ou o meu jeito mais rápido pega tudo logo e já joga aqui ó assim é só abrir aqui e ver a foto pra mim saber fica mais fácil de achar qualquer coisa se eu quiser remover tá mas vocês podem ver aí o importante é o moduloado e carregar todos aqueles arquivos tá então tá aqui na pasta 2 tá aqui vamos adicionar outro objeto aqui caixa duto deixa eu ver qual que é essa caixa aqui ó caixa duto deixa eu ver esse veículo alto-falante e a caixa nova aqui só que ela é de madeira por dentro é o detalhe e um couro revestimento parecendo ser couro então vamos adicionar todos os DFF que tiver vai vir aqui umas umas linhas deixa elas aqui tá ó ó o ID é deixa aqui se der alguma coisa errada de não carregar aí eu coloco do jeito que tá falando aqui ó dentro da pasta tunic somente essa pasta aqui LHLK mas eu vou testar como eu tô instalando pela primeira vez aqui ó vamos adicionar primeiro DFF que tem aqui ó copiar vem aqui no esse nome aqui tá muito grande peraí deixa eu encolher isso aqui pronto e ó espaço aqui ó na linha de baixo ó sempre na linha de baixo colar outro aqui do DFF aqui ó você pode clicar aqui dentro se você fizer um download de um pack de um monte de coisas assim você clica aqui dentro ó agrupar por tipo aí você pega só os DFF ó um embaixo do outro então ó HF1 já foi e agora o segundo aqui copiar colar terceiro aqui renomear aqui ó pula pra linha de baixo cola aqui ó só clicar em renomear também ó copiar e cola sempre na linha de baixo copiar e cola sempre na linha de baixo copiar e cola pronto salva fecha a pasta e joga a pasta lá dentro dos novos dois aqui ó pronto tem mais coisa pra instalar aí ó alto-falante que eu fiz o download ó tornado branco aqui vamos lá no modo loader tornado DFF copiar as vezes pode fazer o download de um alto-falante aí ele não é funcional ele é só pra encaixar lá dentro da caixa tem muito alto-falante que não é funcional mas tá escrito lá na página lá quando ele é e quando não é então ó adicionei o tornado só um nome salva aqui fecha cadê? ó o tornado aqui ó e joga lá dentro falante da bomber bicho papão tá aqui que eu já fiz o download tem informações aqui e tudo o loader para recarregamento desse ID é aqui ó que é onde ele encaixa tem um txd aqui que eu não vou mexer tem dois arquivos DFF provavelmente um é da da estrutura do fundo do ferro e o outro é da bobina que vai vibrar eu acho que é assim porque eu não terceiro tô instalando pela primeira vez isso aqui eu espero que funcione então vou copiar aqui ó um ó borda é a borda tá escrito balda borda caos e o outro aqui ó copiar embaixo colar é a borda então é a ou é a argola aquela argola salvar então é a argola e o cone né argola argola aqui ó argola que eu falei isso daqui dos parafusos ó original do vídeo de papão ó então vai vir essa argola separado onde ela vai ficar parada e o cone aqui ó tá não sei se o nome disso aqui em geral é cone mas tô falando em cone só pra vocês saberem que é o que vai vibrar bonito hein salvou aqui ó borda e caos salva pra mim não perder não dá não travar o pc e joga o falante lá dentro pronto e aqui ó aqui é os dois pares de alto-falante subwoof então ó dff aqui 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 ó vamos agrupar por tipo pra vir somente ó quatro dff copiar tem que ser sempre dos dff como vocês viram do bicho papão tinha dois dff e um txd tem que pegar o nome dos dois dff copiar ó vamos lá copiar pular copiar pular salvar jogo o subwoof credele aqui e o último aqui é um falante o que? que diabete aqui? ah é o oficial da tuning mod aqui um alto-falante bem definido aqui vamos ver aqui copiar rodar e joga aqui eu acho que não tem nenhum então é uma bagunça esse meu desktop aqui caixa de dutos quadrada com o offer deixa eu ver deixa eu ver os arquivos aqui ó eu não faltou colocar esse aqui aqui dentro que eu já adicionei aqui ó hks sub 1 2 3 1 aqui ó já tá aqui ok bom salvou ó então ele criou uma pasta nova 17 com todos esses novos objetos aqui tá foi assim que eu fiz com a pasta 16 mesmo jeito ó vamos lá eita eita o jogo tava iniciado acho que o jogo não vai carregar essa pasta 17 aqui tava minimizado será que o será que ele carrega? opções mod loader refresh não não vai carregar porque tá deixa eu ver começar vamos testar pra ver carregar aqui um novo jogo as vezes ele carrega essa nova pasta 17 que eu fiz que o GTA tava aberto vamos ver vamos ver se ele vai estar lá se não vou ter que reiniciar o GTA pra ele reconhecer essa nova pasta 17 então vamos lá teletransporta rapidinho pra ir cadê? pega aqui um um veículo aqui original mesmo só pra ver se os objetos das pastas estão lá vamos lá geral quero instalar no travado no chassi pasta 1 não cadê? pasta IN ali pra cima a última pasta olha aí carregou carregou nada carregou nada não foi encontrado tá vendo? não existe o mal instalado vamos reiniciar o jogo se caso ele ficar parecendo mal instalado aí a gente coloca do jeito que tem que colocar do jeito que veio somente as pastas com os nomes porque tem os os arquivos de loader lá do mod loader lá os arquivos de texto né se ele carregar bem vamos ver esses últimos mod loader carrega tudo oh meu Deus por que que ela vai entrar no quarto pra não atrasar mais ainda não é possível também bora cadê? cadê o mapa? ué cadê? aqui a seta aqui azul bem grande apontando vamos lá vamos ver se geral Y tecla Y cadê o número 17 aí agora carregou então do jeito que eu joguei no mod loader o importante é ele pegar os arquivos esse mod loader é a última versão tá? então ó que que é isso aqui? esse aqui tô achando que 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 é isso aqui? que falante é isso aqui? acho que o alto falante não carregou a textura esse daqui é o que? ah é a caixa um dos falantes não carregou a textura qual que é o nome? alto alto tuning mod alto falante do tuning mod é o alto falante da não é possível que eu ah é o NB Series o NB Series que tá bugou ó bugou foi tudo aqui vou deixar desativado aqui ó vou até salvar aqui ó pra quando iniciar ele ficar desativado ó tá vendo? o NB Series ainda bem que eu sempre vou nesse NB Series versão 313 ixi Maria porque eu apertei que o alto falante não ah tá é esse lado ó é esse lado que é a visão que eu tava vendo por aqui ó tono de morte olha só como tá perfeito só que o negócio é que ele tá com a borda não era pra ele tá com essa borda com os parafusos entendeu? igual a do do bicho papão era só a bobina é só o só o cone central mesmo esse quando eu colo instalar ele lá ele vai vibrar com os parafusos e tudo quando eu colocar vocês vão entender então é importante que a pasta 17 tá com todos os objetos novos e foi assim que eu instalei a pasta 16 tá? fazendo igual eu lá volta o vídeo vai fazendo passo a passo direitinho vocês não vai ter erro se eu fiz aqui ó não vai ter erro isso aqui ó pasta 16 cadê a pasta anterior não foi encontrada a pasta 14 alguma coisa extra 1.dff tá faltando um bocado de coisa aqui da pasta 14 minimizar 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 pasta deixa eu confirmar pasta 14 é a deixa eu só confirmar pra ver que tava funcionando pelo que eu me lembro tunic moda extra pasta 14 deixa eu ver se é isso aqui é a primeira sessão aqui é a primeira sessão aqui moda de loader tunic part pack tm tunic part pack tm não vai ter tirado 188 itens 188 itens não era pra ter carregado de boa porque esse daqui é o único é o pack tm é o que eu instalei direitinho travou o gta control auto delete cadê fecha aqui ó não me lembro de ter feito nada de errado aqui ó não me lembro de ter feito nada de errado aqui ó tá com 188 itens certinho esse daqui tá instalado corretamente conforme o mod loader pede ó dentro do pack tm porque ele não iniciou pasta 14 vamos lá no mod clio mod tentando descobrir problema aqui sem saber copiar colar não altera o tamanho nem nada tá deixa eu ver aqui no lixo aqui o via das dúvidas cadê ó restaurar eu fiz o download ó o via das dúvidas é só fazer isso aqui ó a única coisa que eu quero é as três fotinho aqui vai pro lixo você pasta tm 14 e 15 aqui ó vai pro lixo começar a dar pepino já faço logo isso e aqui no mod load parte ó vai pro lixo e extraio tudo de novo assim eu não sem precisar fazer download porque foi assim que eu instalei e tava funcionando a não ser que ele tenha um limite de pastas e de objetos esse tuning mod né o ola tá instalado já lembrando que o ola tá instalado que libera os limites tá tá aqui ó dentro da pasta script aqui tá então ó o in aqui ó um ó ele vem como 11 ó mas eu quero que ele vire o 14 lá na pasta cleo começou a piscar meu mouse de novo e o outro aqui o v2 eu quero que vire a pasta 15 assim copiar e colar vamos lá na pasta do mod loader na pasta tuning partes e isso e calma aí